Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter você na companhia no Boas Novas no ar de hoje. Durante toda essa semana a gente está batendo um papo muito interessante sobre música brasileira, sobre showbiz, de pessoas que encontraram a Deus no meio do sucesso da música e como eles lideram com essa situação, com a postura, shows lotados, fama, contratos musicais e às vezes entraram em alguns conflitos com a sua fé depois de aceitarem Jesus. Hoje a gente vai conversar com a Perla, que tem um testemunho sensacional aqui, que de fato, a palavra fala de Jesus, fala, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Ela negou tudo, irmão. E a gente vai falar um pouco pra gente desses conflitos que ela enfrentou e como foi pra viver e passar por cima de tudo isso. Mas antes, deixa eu falar com você que é telespectador e semeador da Rede Boas Novas. Ligue pra cá, contribui, torne-se um semeador. Eu vou pra central de semeadores, bota pra mim o Ronaldo aqui na tela. E aí, Ronaldo, tá movimentado, as pessoas estão ligando, pedindo oração, participando na nossa programação e se tornando semeadores. É com você, meu amigo. Sim, André. Estão participando-se desse mover que é o Semear Boas Novas aqui no nosso programa Boas Novas no ar. Eu quero agradecer a Nádia Rochete e com um detalhe interessante sobre essa semeadora. Ela é daqui do Rio de Janeiro, de Bangu, da nossa zona oeste, aqui da capital. E ela não é evangélica e mesmo assim está sentindo essa missão, esse desejo no coração, essa missão que Deus colocou no coração dela de se tornar uma semeadora. E isso é muito bom, muito importante, essa sua atitude de fé, tá bom, Nádia? De participar conosco. E ela pede oração, André, porque ela é aposentada aqui do Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro aí anda tendo mais dificuldades, mas ela crê que Deus vai fazer um milagre e ela vai continuar essa semeadura na Boas Novas, tá certo? Porque o semeador é gente de fé, por isso que nós convocamos você que está acompanhando o Boas Novas no ar, a ligar pra gente, DDD 2121126300, ou então fazer contato pelo zap do CMA, que é o 974636422 e tornar-se um semeador da Boas Novas. Quem semeia muito, colhe muito também, então faça com liberalidade, faça com amor, venha semear. Isso aí, o número está aparecendo na tela durante todo o programa, vamos colocar a aparente também pra você participar e semear. Lembrando, a Rede Boas Novas é uma rede que ela tem o seu sustento com os semeadores, com as doações, ela não tem uma venda comercial de patrocínios, de outras coisas mais como todas as outras grandes redes de televisão. Nós estamos na mão de você, semeador e telespectador da Rede Boas Novas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Perla, com música e ela vai contar um pouco do testemunho dela. A gente volta já já. Que bom, temos de volta no Boas Novas no ar. Eu recebo aqui no estúdio pra gente bater um papo, vamos cantar também a cantora, amiga Perla. Perla, bem-vinda aqui no Boas Novas. André, obrigada. Obrigada a você de casa também. Estou muito feliz em estar aqui. Você que é querido, já participou de muitas coisas nossas. A gente fez um especial do Natal com as crianças, que foi um maior sucesso. Foi muito bom, né? Ah, desculpa também, o Jeff está aqui com um cara estilosão desse aqui sentado no sofá para apresentar. O Jeff vai acompanhar o músico com a Perla também. Já, bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui. Valeu. Perla, você tem acompanhado nos últimos dias o Boas Novas no ar, a gente falando um pouco sobre pessoas que estão no showbiz, a gente chama de showbiz, talvez é um nome que todos usam para falar do meio musical e tudo. Você viveu intensamente, você estava no pico de tudo do sucesso, de fama, de musicalidade, de reconhecimento e você deu um break. É mais ou menos assim, tu encara assim? Não, encara assim. Hoje, olhando e falando, é fácil, mas viver uma situação dessa, porque, querendo ou não, com várias outras coisas na vida, mas fama, dinheiro, reconhecimento, vicia. Eu tinha uma música na novela, o dia que deu o break, que as pessoas falaram, foi exatamente quando eu estava com a música na novela, na Rede Globo. Que é o sonho de todo músico. Todo músico. É estrelar uma música numa novela. E eu lembro que, como se fosse ontem, as pessoas ligavam e, a gente quer a perla aqui e tal, a perla não faz mais nada. Mas por que a perla não faz mais nada? E aí a gente deu essa, meio que essa parada para poder explicar para as pessoas, porque como você iria explicar algo que o mundo não consegue entender naturalmente falando, e aí eu disse, olha, deixa eu ficar tranquila, mais calma, porque tudo foi muito novo para mim também, até para poder explicar para a mídia, mas logo depois foi onde eu comecei a falar para as pessoas, não tinha vergonha. Quem já estava sempre comigo já sabia que eu já tinha me convertido e as outras pessoas que não sabiam, eu acabei comunicando. E assim, foi um baque muito grande, porque ninguém imaginava, tipo, tá louca? Com um trabalho, com um sucesso, com uma carreira, você fez um nome, você construiu e você vai simplesmente pegar e jogar na lata do lixo? Então, é meio que isso, as pessoas encaram dessa forma, né? O mundo vê como se você pegasse todo um trabalho, toda uma carreira e jogasse realmente fora e vamos começar do zero? É meio que isso. Mas foi, não foi, e você fala e parece ser tão fácil. Foi conflito, foi choro, foi, porque isso é para qualquer situação, enfim, né? Uma carreira, de fato, musical, tem pessoas que entendem que podem conciliar e não estão julgando se tem que largar ou não. No seu entendimento, você falou, eu não consigo conciliar. É esse o seu entendimento? Eu acho que o meu trabalho... Foi gradativo o trabalho ou você teve convicção? Por exemplo, a gente está botando até algumas imagens, tá? De clipes e da carreira da Perla. Foi um processo, imagino eu. É, assim, eu sempre fui muito intensa para tudo o que eu fiz na minha vida. E eu entendi o seguinte, de que se eu queria viver aquilo que eu estava amando viver, porque primeiro que quando você tem um encontro com o Espírito Santo, você não consegue mais ficar da mesma forma. É verdade. E eu lembro que quando eu ia para os bailes, eu já não me sentia mais à vontade. Eu me olhava e já não conseguia me ver mais daquela mesma forma. Então, assim, eu lembro que uma vez... Na verdade, o conflito já vinha anterior à decisão de gente. Exatamente. Calma aí, deixa eu parar um pouquinho para pensar. Sim, não, foi assim, eu continuei fazendo os meus shows, eu me converti, assim, aceitei a Jesus e continuei fazendo os meus shows, porque eu tinha agenda para cumprir durante seis meses. Contratos e tudo, não é assim? Esses seis meses na minha vida, assim, foi algo que parecia que durava muito mais tempo, porque foram seis meses, assim, de realmente muita pressão, porque eu chegava nos shows e aí estava lá dançando e tudo, mas já tinha a palavra e você imagina que situação. E aí o Espírito Santo falava, e agora? Aí você terminou de fazer o show, rebolando até o chão e tal. E agora, fala de Jesus aí para ver se alguém vai conseguir te entender. Vamos dizer, fanqueira, está maluca, você acabou de rebolar, dançar, se esfregar aí no chão e agora você quer falar de Jesus para mim? Você não tem nenhuma autoridade para você falar de Jesus. Você fazia isso no show, literalmente, ó, por mais que tinha que fazer cumprir todo o, enfim, o roteiro de um evento, eu vou dar um testemunho aqui, embora a pessoa não Não, não tinha. Não, eu... Era basicamente algo profissional, quero que termine e acabou. Sim, exatamente, foi, eu, eu, desses seis meses eu vesti a camisa de entender, aquilo ali é meu trabalho, fazer o meu trabalho e, mas já sabia que os seis meses tinha, tinha momentos ali, horas e dias, eu contava os dias para acabar realmente aqueles seis meses. Esse momento era no auge da tua carreira, tu encarava isso, shows quase todo dia, era essa a tua movimentação nessa época que você... Fora a grana, assim, porque, querendo ou não, eram bailes, eu fazia três, quatro bailes na noite, fazia os shows realmente também, então foi assim, foi um processo em que as pessoas começaram exatamente o que você falou, tipo, não dá para conciliar, poxa, você sempre fez um funk tão tranquilo e tal, mas assim, na televisão era uma coisa, nos shows era uma outra, completamente diferente. O ambiente. As músicas em si, tipo, músicas que eu cantava de outras pessoas que eu não cantava na TV, porque na TV eu tinha que apresentar as minhas canções, mas nos shows eu colocava música de tudo, de qualquer tipo de gente, então ali, realmente, eu cantava e dançava e, enfim, as roupas, era tudo diferente, na TV era uma coisa, nos shows era outra, tinha que ter aquele apelo sexual realmente, os homens tinham que me olhar e me desejar, essa era a intenção, realmente. Era o que tu apresentava. Sim. Quem estava do teu lado? Quem era que te acompanhava? Porque isso, qual era a tua idade? Ó, eu, quando eu comecei, eu tinha 16 anos. Nova, uma adolescente. E eu tive que ser emancipada, imagina no meu caso, assim, minha mãe sempre foi crente, minha mãe não aceitava de jeito nenhum, aí meu pai... Então, desde o início a tua mãe já tinha conseguido ir em casa? Já, minha mãe sempre foi crente, eu sempre fui crente, a minha vida toda sempre foi na igreja, então, quando eu cheguei com essa ideia de que eu iria cantar funk, minha mãe disse, o que que tá acontecendo com a perla? Entendeu? Foi algo muito, assim, muito novo pra minha mãe, mas eu sempre gostei de música e eu queria, era cantar, eu queria mostrar aquilo que eu mais gostava de fazer, que era cantar. Então, a oportunidade que eu tive foi no funk e aí, quando eu cheguei pra falar isso pra minha mãe, tipo, foi um susto, porque eu nunca tinha frequentado um baile funk. Como é que eu iria cantar agora em funk? Como assim, Perla? Você cantar funk, você nunca participou nem de baile funk. Foi algo muito novo. Meu, praticamente, saí de um púlpito da igreja pra um palco, pra um baile funk. Foi isso. Com 16 anos de idade, novinha. Meu pai que me levava. Tudo novo, sucesso, tu ia pra rua, parava tudo. Vicia isso. Depois eu vou falar um pouco da grana, porque também falo pras pessoas, não é fácil. Por causa do sustento, as pessoas pensam, ah, tem que largar tudo. Não é uma readequação de carreira apenas, é de vida. É, com certeza. Você tinha tudo, acesso a qualquer lugar, viajava e tudo. Quando você para, para de ter a entrada financeira, você tem que readequar a vida, que é algo difícil pra qualquer pessoa. Sim, sim, sim. Mas fora isso, a fama de ser reconhecida, as pessoas querem foto e tudo, embora você ainda é reconhecida, mas tu sentiu um baque, é algo viciante, é algo difícil de largar pra trás. Foi isso que você, a questão financeira também, mas fora isso, outra questão que você sentiu e teve que se readequar, foi essa questão da fama, do reconhecimento? Eu acho que o glamour, todo mundo que faz sucesso, quer fazer sucesso pra ser reconhecido e a galera olhar na rua e falar, pô, fulano, vem aqui, tira a foto. Eu sempre fui uma pessoa muito acessível às pessoas, então, assim, eu nunca tive problema com relação a isso. Então, as pessoas começavam a gostar de mim, não só pelo que eu fazia, mas a minha pessoa também. A simpatia e a acessibilidade. Exatamente. Então, eu acho que o que permaneceu e foi bacana, foi porque depois que eu larguei, as pessoas que me acompanhavam, continuaram acompanhando, não pelo que a Perla fazia, mas pelo que a Perla era. Então, isso foi legal. Agora, é lógico que eu perdi muita gente, teve muita gente que não me acompanhava mais e tal, mas realmente foi algo que eu fiquei pensando, poxa, como é que vai ser? Porque será que as pessoas ainda vão lembrar e tal? Porque eu parei de fazer TV, automaticamente as TVs, quando você vira crente, as pessoas não te querem mais, você não faz mais parte do mercado, né? Vamos pôr assim. Então, não tem mais interesse. Interesse era falar da sua vida, era fofocar da sua vida, era falar se você tinha terminado, quantas vezes terminou o casamento. Essas coisas é o que vende, né? Nós sabemos disso. Então, se não tem mais isso, ah, virou crente, ah, tudo bem, botou uma nota lá de que virou crente e acabou. Já não tem mais novidade, porque vai dizer o quê? Ah, foi para a igreja tal, foi... Já não é mais novidade para as pessoas. E para quem cantava em baile e cantar hoje, agora eu estou em outra, travou. Vamos cantar um pouquinho para a gente terminar esse bloco, com o groove junto com o jazz. Agora eu tenho Deus, com Ele eu sou mais eu, tô livre do pecado, agora eu tô em outra, agora eu vivo em paz, Cristo me satisfaz. Tô livre do pecado, agora eu tô em outra... Groove bom, já é bom. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais perla aqui no Boas Novas Noir. Fica aí. Meu Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar. As maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e prostreiros, já os mares ao sol de teu nome. E alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu senti tanto, porque foi tão meteórico, era simples, explodir depois. Quanto tempo foi isso, assim, de você começar a cantar funk até estar no auge e você ter essa decisão desse encontro mesmo? Você falou, agora vou me posicionar. Qual a diferença de tempo? Olha, o período de sucesso foram oito anos, mas de preparo uns dez a doze anos. É bastante tempo. Oito anos tocando direto, em rádio e tudo. Tudo, tudo. Você ainda escuta essa música de vez em quando em rádio e tudo? O pessoal ainda toca? Ainda toca, até hoje. Como é que você lidar com isso? Aquele funk que entende a sua colocação e seu posicionamento, mas também gostava da Perla que cantava aquelas músicas, você tem um bom relacionamento, prega, fala com eles, eles aceitam bem. Sim. No começo, assim, foi até um pouco engraçado, porque quando eu me converti, depois que eu me converti, apareceram muitas cantoras, que hoje nós temos a Anitta, Ludmilla, a Lecha, empresa, mas até antes de eu me converti, só tinha eu, no meu segmento como mulher. Funk Melody, quem meio que colocou no mercado em si fui eu, né? E eu falo assim, na verdade, eu deixei uma lacuna em que teve a oportunidade de outras pessoas preencherem. Perfeito, perfeito. Enquanto eu não me converti, ninguém conseguia entrar. Depois que eu me converti, que eu saí, que eu sumi, as pessoas entraram. Então, realmente foi uma, como eu posso dizer, foi algo que no começo, como você falou, assustou as pessoas, mas ao mesmo tempo eu sempre tive o meu pé no chão. Eu acho que a gente, em tudo na nossa vida, a gente tem que ter o nosso pé no chão. Eu sempre coloquei o seguinte, tipo, eu morava na favela, não tinha nada e o que a partir daí viesse só iria somar na minha vida. Mas também não me prendia aquilo, se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo, porque eu sabia a minha origem, eu sabia de onde eu tinha vindo e foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Depois que eu larguei tudo, eu fui, por incrível que pareça, tipo, viver com praticamente um salário mínimo e as pessoas falavam, como? Se você quiser fazer hoje o show e você tem a grana, você vai ter. Como você vai viver assim? Tipo, porque era um aluguel que eu recebia e nisso eu já estava grávida da Pérola, então eu pagava meu plano de saúde, então não sobrava nada, é Cássio correndo atrás das coisas. Foi muito louco, André, eu tive que morar na minha sogra, você morar de favor, pedir favor às pessoas, depender das pessoas. Eu que nunca dependi de ninguém, sempre fui independente, dei tudo para a minha família e de uma hora para outra eu decidi isso. Foi muito doido. É um desprendimento que é difícil ver em muitas pessoas, porque assim, e é uma coisa interessante, você de fato teve essa decisão no auge. Não foi algo que, ah, fim de carreira, não sei. Poxa, eu sempre estava na igreja, acho que é o momento de eu voltar para o senhor. A tua decisão foi muito no auge da tua carreira. Foi. O Cássio foi tocar comigo nessa época e quando o Cássio foi tocar comigo foi muito engraçado, porque ele foi para pagar um baixo, porque o tio dele, que era pastor, tinha tirado um baixo para ele e ele falou assim, olha, eu vou entrar lá e eu tenho seis meses para pagar esse baixo, ele botou uma meta e foi exatamente a meta que ele colocou de seis meses, foi onde eu voltei junto com ele. Nesses seis meses que ele colocou na mente, foi os seis meses que eu vim junto com ele. Porque era muito mais fácil, André, eu puxar ele do que ele me puxar. Sim. Mas o Cássio sempre foi um rapaz muito de Deus e um menino muito focado naquilo que ele queria. Na verdade, ele falou que nunca imaginou que ele fosse tocar no secular, foi realmente para pagar um compromisso. Ele falou que se viu meio que esgotado, falou, ah, eu vou lá e tenho um propósito naquilo ali. Então, ele entrou com aquela... O propósito de Deus era maior do que o baixo, né? É muito doido, porque ele entrou achando que era uma coisa e os meninos até falavam que, Poxa, como? Como que você foi lá, foi tocar, ainda trouxe a patroa? Como assim? Tipo, mudou a vida da patroa toda. E ele fala, gente, eu não fiz nada com a Perla, só falei de Jesus para ela. Eu, na verdade, me aproximei do Cássio, eu fiquei muito encantada com ele, eu vi um menino realmente muito puro, um rapaz de Deus, ele me chamou a atenção pelo jeito dele de ser, realmente, ele me mostrou, eu falo sempre para ele isso, amor, é muito difícil essas pessoas mostrarem ser luz, realmente, do mundo, aonde é um ambiente totalmente desfavorável, não tinha nada para ele ser ali a luz, ele poderia dizer, bom, meu pastor não está vendo, minha igreja também não está vendo, pô, vou ser o cara aqui, vou me virar aqui, vou fazer o que eu quiser, depois, quando chegar na igreja, me faço de bobo de novo, volto a ser o menino bonzinho e acabou. Não, a mesma postura que ele tinha dentro da igreja era fora e, assim, ele realmente foi luz, a palavra realmente se fez verdade na vida dele. Que é o teu esposo, pai do teu filho, ele foi um cara, então, que talvez aí chave para toda a tua história de sustentação, de estar do teu lado nessas decisões e escolhas que você fez, porque você falou, André, nasci em igreja, quando eu fui contar a minha mãe, todo mundo ficou doido, não sei o que, veio o Cássio, foi vital para você. E eu fiquei muito afastada de Jesus, André, esse período de oito anos, eu não queria saber de Jesus, de crente nem nada, aconteceram muitas coisas no decorrer da minha vida em si e eu tive um bloqueio muito grande para crente, principalmente pastor, então, um acesso ao pastor era algo que, para crente era difícil, quanto mais pastor, achava pastor tudo sacana, só que é meu dízimo e tal, aquela coisa que o mundo coloca na nossa cabeça. E o primeiro contato que eu tive com alguém depois, né, porque minha mãe eu não queria, achava minha mãe mó chata, só falar de Jesus e chatona, minha mãe, né, sempre crentona ali e vem um rapaz e fala de Jesus para mim, mas de uma forma tão, tão assim, tão simples e ele vai até a mim e ele se coloca assim, disponível, tipo, olha, eu achava o seguinte, eu via que os crentes me olhavam e me olhavam como lixo, saca? Tipo, ah, ela é, ela é, ah, ela é só uma funkeira, e Jesus, não é nada, vamos perder tempo não. Ele não, ele falou exatamente de Jesus de uma forma que ninguém teve coragem de falar. E às vezes, claro, no segmento musical que você participava e tudo, para você se converter, e imagino que aí seja um local muito solitário, porque aí você começa a ter o desprezo do showbiz e aí você está na igreja, e você tem o desprezo de quem está na igreja, né, essa que converteu e já quer cantar, até não conhecia o teu histórico, é um local bastante solitário, né? É, quando eu voltei para Jesus, eu lembro que as pessoas achavam, depois que eu lancei o primeiro CD, ah, já chegou para lançar CD. Que oportunismo, eu pensava. Só que tinha um ano e meio que eu já estava com Jesus, eu não tinha gravado nada, eu estava dentro da minha igreja, sentada recebendo. Tu nasceu naquilo, as pessoas talvez não saibam. Exatamente, eu acho que o preconceito, ele, dentro da igreja, ele é pior do que fora, porque as pessoas do mundo, pronto, virou crente, acabou, se foi. Agora, as pessoas de dentro da igreja realmente tem um bloqueio muito grande, eu vi o programa que você estava com o Sullivan e você falou a respeito de Paulo e Pedro, engraçado que Pedro, quando ele estava ali com os judeus, ele queria se fazer de bonzinho, e quando estava com os gentios, ele também se fazia de bobo. E Paulo teve que dar uma advertência nele, tipo, Pedro, e aí, quando você está com os caras, você quer ficar do jeito dos caras, mas quando você está aqui, você quer, você coloca logo quem você é, mostra para as pessoas quem realmente você é. Não fica colocando uma capa, eu acho que é exatamente isso. As pessoas meio que colocam, não, se eu estou com as pessoas do Senhor, não, eu não quero ver o ímpio, o ímpio para mim é lixo. E eu acho que o Cássio me mostrou isso, tipo, você não é lixo, você é uma vida, você é uma alma, e eu quero investir na sua vida, eu quero orar por você, eu quero estar junto com você, conte comigo. Manda um abraço para o Cássio para mim. Pode deixar. Eu chamo ele de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é uma piada interna, isso aqui, tá bom? A gente já está terminando, eu quero terminar de novo, com Agora tem outro, se você puder. Sim, sim. E só falar com você que está nos assistindo, pastor Lido, de todo local, conheça a Perla, conheça a sua família, o esposo, a vida e o comprometimento. Enquanto a gente está falando aqui, tem o número dela e o nome dela. Amém. Ela tem sido uma ferramenta grandiosa nas mãos de Deus para o Brasil. Amém. Através das suas músicas e também do seu testemunho, que não é algo que ela faz para se promover, mas é a história da vida dela. O número pode, liga para a Perla, convide para a sua igreja, para o local onde você está, abençoe ela, está aparecendo o número de contato da Perla, da sua assessoria aí. Amém. Agora eu tenho Deus, com Ele eu sou mais eu. Eu limpo do pecado, agora eu tô em outra.